Não Vou Ficar Na Outra Praia Mudei de Opinião O Amor é Coisa Boa Se Pros Dois For Muito Bom Se Vier Venha Sorrindo Me Conquistar Me Pertencer Não Vou Ficar Fingindo Que Aceito Tudo De Você Dessa Vez Tenho Razão De Não Querer Voltar Atrás Você Passou Dos Limites Seu Ciúme Foi Demais O Amor É Perigoso Pra Quem Só Quer Guerrear É Arma Poderosa Na Mão De Quem Não Sabe Amar Jogo De Orgulho Nada A Ver Tentei De Tudo Pode Crer Pra Se Ter Paz Do Amor Os Dores Tem Que Ceder Não Vou Ficar Até Amanhecer De Cara Amarrada Brigando Com Você Tô Na Outra Praia Mudei de Opinião O Amor É Coisa Boa Se Pros Dois For Muito Bom Se Vier Venha Sorrindo Me Conquistar Me Pertencer Não Vou Ficar Fingindo Que Aceito Tudo De Você Dessa Vez Tenho Razão De Não Querer Voltar Atrás Você Passou Dos Limites Seu Ciúme Foi Demais O Amor É Perigoso Pra Quem Só Quer Guerrear É Arma Poderosa Na Mão De Quem Não Sabe Amar Um Jogo De Orgulho Nada A Ver Tentei De Tudo Pode Crer Pra Se Ter Paz No Amor Os Dores Tem Que Ceder Um Jogo De Orgulho Nada A Ver Tentei De Tudo Tentei De Tudo Pode Crer Pra Se Ter Paz No Amor Os Dores Vem Que Ceder Não Vou Ficar Até Amanhecer De Cara Amarrada Tentei De Tudo Ela trança comigo, me chama de amigo e diz que não vai se casar E nem pensa nisso, não quer compromisso, que o lance dela é só namorar Mas morde o meu beijo, com tanto desejo, que eu chego a pensar que é paixão Ela trança comigo, mas foge do meu coração E vai embora, dizendo é hora de rir, mas logo a gente se vê E quando a saudade trouxer a vontade, eu volto a ligar pra você E depois quando o dia se afasta, quem vem me abraça é a solidão Ela trança comigo, mas foge do meu coração Ela trança comigo, mas foge do meu coração No fim de semana, não sei se me engana, se foi dormir nos braços de alguém Só sei que enquanto eu fico esperando, não faço mais amor com ninguém Em meu pensamento, a todo momento, eu quero essa louca paixão Ela trança comigo, mas foge do meu coração E vai embora, dizendo é hora de rir, mas logo a gente se vê E quando a saudade trouxer a vontade, eu volto a ligar pra você E depois quando o dia se afasta, quem vem me abraça é a solidão Ela trança comigo, mas foge do meu coração Ela trança comigo, mas foge do meu coração Ela transa comigo, mas foge do meu coração Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada, quebrando tudo, te rebaixando Ele dependendo, pouco gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em prato Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Cuidando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, te rebaixando Ele dependendo, pouco gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em prato Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Com bastante amor Que fale manso, toda delicada Um anjo de pessoa, uma flor Jeitinho doce de moça brejeira Inteligente, prendada, gentil Pra ser a minha fiel companheira Pra ser a minha mulher, nota mil E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal Moleza já era Moleza já era Tem que ser uma fera Com bastante amor Com bastante amor E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama Moleza já era Moleza já era Moleza já era E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama Gemendo, pedindo Chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama Moleza já era Tem que ser uma fera Pois eu sou animal E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga Explode o desejo, tá no couro Quebra a cama Gemendo, pedindo Chorando, sorrindo Toda sensual E quando chega de noite Solta os bichos, solta a franga E a rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta Já é quarta e o sol Outra vez Vai aparecer E o desejo de novo Em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone E dizer Amor E saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama Se ama E aí, tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E o desejo De novo em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone E dizer Amor Que saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama Se ama E aí, tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo Eu e você No paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta E aí, tá tudo bem Você é o que eu preciso Você é o que eu preciso Tudo certo Do sonhar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta Amigo Amigo locutor Eu peço por favor No domingo a gente volta No domingo a gente volta Que chorar Que choram por ela Eu sei Que ela vai perceber Que ela vai perceber A dor Lembranças Lembranças Da nossa paixão Se esta canção Que o cantor Tocar em seu coração Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar Pra ela voltar De novo pra mim Amigo locutor Eu peço por favor Toque no ralo Essa música dela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Eu conto com você Aquela vez Os meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram Que choram por ela Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai, canção Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie chocado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, só eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, só eu e você Bate coração, arrebenta de prazer Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Agora que estamos saciados Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome Minha vida e pra sempre E pra sempre minha querida E pra sempre minha querida Te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, só eu e você Quando a gente se viu pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se viu pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer Que uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Com uma pluma solta no ar Plutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você que não vejo mais? Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê você que levou minha paz? Me telefona Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça No altidor da praça Escreva-me uma carta No jornais Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você que não vejo mais? Cadê você? Cadê você? Cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça Escreva-me uma carta No jornais No altidor da praça No altidor da praça Escreva-me uma carta Toda vez eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Fultou em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você que não vejo mais? Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você que não vejo mais? Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Trazendo alegria Trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo que ela quer Estou perdido de desejos Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Está em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Quando te bater a solidão E você fizer amor E você fizer amor Pensando em mim Quando as fugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem Vem Sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem Quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem Vem Que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Que eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem Vem Sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem Quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem Vem Que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem Sempre que me procurar Noutro corpo e só achar Uma lágrima no fim Vem 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 Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro E dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se empende de vez, vem comigo Esquece esse jeito, bandido, de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se empregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito, bandido, de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Quando você me encontrar, não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo Quando alguém te perguntar, se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar, os nossos segredos Deixe a dúvida no ar, pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar, pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento A gente não teve culpa se a sorrida, achou pra nós a saída A vida passa e neste vai e vem, amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar, pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar, pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento A gente não teve culpa se a sorrida, achou pra nós a saída A vida passa e neste vai e vem, amores são coisas da vida 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 Vem te vir, vem te vir como o verão Usa o livro e por entre os jazis Pousa no meu coração Vem te vir, vem te vir Vem te vir como o verão Usa o livro e por entre os jazis Pousa no meu coração Ai de ti é o meu amor Ai de ti é o meu amor Usa as notas da canção Vem te vir, vem te vir Vem te vir como o verão Vem te vir, vem te vir como o verão Vem te vir, vem te vir como o verão Usa o livro e por entre os jazis Pousa no meu coração Vem te vir, vem te vir Vem te vir como o verão Vem te vir, vem te vir como o verão O morrido e o ventrinho só diz Pousa no meu coração Vem te vir, vem te vir, vem te vir Pousa no meu coração Vem te vir, vem te vir Vem te vir como o verão O morrido e o ventrinho só diz Faça de mim A luz que ilumina sua estrada Faça de mim Pedaços do seu céu na madrugada Faça de mim Faça de mim Água pra matar sua sede O vento que balança sua fede Na quietude de uma noite que te faz sonhar Eu quero um aconchego nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade Poder te completar Eu quero ser o amor da sua vida Nada mais Tira de mim O doce que mais gosta dos meus beijos Beijos Tira de mim Tira de mim Os gestos que revelam seus desejos Tira de mim Tira de mim Tira de mim A força que te faz sentir gigante A pera mais amante A pera mais amável A mais amante E tudo que te faz ser mais mulher Eu quero no aconchego dos teus braços Tira de mim Tira de mim A paz Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade Poder te completar Eu quero ser o amor da sua vida E nada mais Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste sem você Onde está? Vem me ver Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo Quem dó de mim não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro, sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer, mas não consigo Tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração Qualquer dia desse alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus vestos da última vez Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas que você me fez Andei pelo mundo feito vagabundo Tentando esquecer-te Mas infelizmente a todo momento Te via querida Agora voltei pra esse lugar E aqui eu me pinto E lhe ofereço Um restinho de vida Aqui desta casa onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui nesta casa onde era minha Aqui nesta casa onde era minha Quem morre te amando Não deixe que eles vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando Quem morre te amando E quem foi seu marido E quem foi seu marido Da janela do meu quarto Eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor Querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na solidão Pergunto pro meu coração O que preciso fazer O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer Neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer Pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer O que preciso fazer Pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Me interessa Só você E nada mais E nada mais O que devo fazer Neste mundo Pra ser dono de nós Sua vida O que preciso fazer O que preciso fazer O que preciso fazer O que preciso fazer Já se vai Já se vai Mais de uma semana Sem você E eu aqui Lutando pra esquecer Tentando enganar Meu coração Entre nós Tudo se tornou Um caso sério E por fim Foi terminar Em adultério E muita gente Que chama de traição Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Resta uma saudade Sem igual Fumaça de cigarro Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro ainda Está no meu lençol Olha aqui Que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim Me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha aqui Olha aqui Pintamos de azul Nossas paredes Deixou minha esperança Deixou minha esperança Toda vez Depois tirou a cor Do meu viver Aqui Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro Ainda está no meu lençol Ainda está no meu lençol Já falei Já falei Sinto muito Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola Comigo Acho melhor Perder Qual partido Perder Você não entendeu Eu te explico De novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Em parte Combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido Perder Você não entendeu Eu te explico De novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos água e fogo Em parte Combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Tô querendo muito mais Saber de mim Desprezar todo este orgulho Desprezar todo este orgulho Que é só meu Debruçar na solidão Do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus E tocar os céus Com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe E quem sabe descobrir E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo O receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo O receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Pois quem ama este amor quer muito mais Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tarde demais que te perdi Tarde demais que te perdi Que eu deixei você sair da minha vida Difícil admitir que já não tenho o seu amor Que minhas chances já passou Não tem saída Não tem saída Por tantas vezes eu te fiz chorar Peri teu coração E quando precisou de um bom amigo Eu disse não Agora descobri Agora descobri Que não dá pra voltar atrás Já não tem solução Tarde demais Eu tinha todo o seu amor Dentro do meu peito Mas eu não soube dar o seu amor Mas eu não soube dar o seu amor Qualquer amê Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Por tantas vezes eu te fiz chorar Peri teu coração E quando precisou De um bom amigo Eu disse não Agora descobri Que não dá pra voltar atrás Já não tem solução Tarde demais Eu tinha todo o seu amor Dentro do meu peito Mas eu não soube Me dá valor Qualquer amê Só hoje eu sei que te perdi Amor não tem mais jeito E o culpado de não ter você Sou eu Eu vou te ver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Legenda Adriana Zanotto